Você vê que hoje é um dia muito poderoso, né Regina? Muito poderoso. É a força do índio com a força de um guerreiro romano, Santos Pedito. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, responder as perguntas que vocês mandaram de casa. Eu vou fazer aquela mentalização pra Maritalia dar uma orientação geral pra gente, pra você que não teve a sua pergunta lida aqui. E depois a gente vai fazer a simpatia pra Santos Pedito. Isso. Então vamos começar com as perguntas. Catarina pergunta, estou com problemas financeiros na família e temos alguns imóveis à venda. Conseguirei vendê-los ainda este ano? Vamos ver, Catarina. Realmente é uma preocupação dela. Não conseguirá vender todos, mas pelo menos um ou dois ela vai conseguir. Que vai diminuir um pouco a preocupação. Um pouco. Porque esse ano, pelo visto, ainda vai ser um ano de preocupação pra família dela. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Rosa. Será que minha vida financeira vai melhorar este ano? Vamos ver, Rosa. A Rosa também, ela tem que mudar a vibração dela. Alguns acontecimentos fizeram com que ela viesse apagar um pouco aquela vibração, aquele ânimo. E isso está fazendo com que as coisas se dificultem muito na vida dela. Ela tem que transmutar a energia emocional dela pra poder realmente vir ajudar. Se não, esse ano ainda vai ser um ano complicado. Já é a segunda pessoa que estamos mostrando complicação no ano. Catarina e Rosa. Próxima pergunta. Enviada pelo Helder. Não consigo me afirmar na vida. O que poderia fazer para melhorar? Vamos ver o Helder. É interessante. Ele não consegue se afirmar na vida, mas deu aqui uma mulher com domínio sobre ele. De alguma forma, pode ser Deus de mãe, irmã, namorada, esposa, enfim. Que domina ele. É como se essa força dominadora impede o crescimento dele em todas as áreas. Então é bom ele buscar algum lugar, conversar, ver sobre isso. Avaliar também se tem realmente alguém em volta dele. Uma mulher. Uma mulher que tem domínio e que atrapalha a vida dele. Nossa. Próxima pergunta, enviada pela Terezinha. Desejo saber se esse ano consigo encontrar o amor verdadeiro. Vamos ver, Terezinha. Ah, a coruja. Isso é bom? É bom, é ótimo. A coruja já está mostrando sinal que já tem pessoa que... Ela está próxima a conhecer. De dois a três meses. Que legal. Então, a coruja, ela enxerga aquilo que não estamos enxergando, mas já está vendo. Já é? Já é. E a carta doze é a carta do tempo. Então, já está, vamos dizer assim, já está sendo vista. Ela já está sendo vista aí. Então, pode ficar tranquila que logo, logo ela está com esse amor aí. Ah, que boa notícia para a Terezinha, né? Próxima pergunta foi enviada pela Andréia. Gostaria de saber se vou arrumar emprego. Vamos ver, Andréia. Sim, ela vai, porque é a figura da cruz. A figura da cruz mostra o quê? O sacrifício, mas a vitória, que é isso que a cruz representa. Então, sim, vai conseguir ainda dentro deste ano e vai ser um emprego muito bom, porque é a vitória, né? Após tanta aflição e sacrifício. Então, ela vai conseguir, sim, Regina, e um bom emprego. Ai, que ótimo. Próxima pergunta enviada pela Luciana. Minha vida não vai para frente, estou desempregada já faz quatro anos, não consigo vender minha casa. O que há de errado comigo? Vamos ver, Luciana. Luciana, realmente, aqui é a torre. Me mostra exatamente essa decepção em todas as áreas da vida dela. Porque a torre é quando perde o chão. É aquilo que fala assim, você perdeu o chão, porque você vai ter que reconstruir novamente a tua vida. E é exatamente o que ela vai ter que fazer. O que ela tem de errado? Ela é apegada às mágoas por tudo o que ela está passando. As dores emocionais. Então, ela tem que se libertar dessas dores, desse sofrimento. E focar que ela está iniciando uma nova vida. E acreditar nisso, porque a torre, ela cai, não é para te destruir. Ai, eu fiquei sem chão, estou destruída. Não, é para avisar assim, olha, acabou um período, não adianta mais, não vai voltar atrás. E você vai começar uma nova vida. É renovação. É renovação também. Então, mas ela tem que lidar com a parte emocional dela. Aí, ela realmente consegue. Tá, então a Luciana tem um desafio pela frente, né? Ela tem um desafio. Tá. Próxima pergunta enviada pela Karen Cristina. Vou conseguir uma boa resposta sobre o meu relacionamento? Vamos ver, Karen. Ó, a carta difícil de ver. Você viu? Eu vi. A carta foi difícil de ver. Ah, vai. Olha aqui a carta do sol, Regina. Ah, que ótimo. A carta do sol é uma carta muito forte que representa, sim, será verdadeiro. Porque não tem sombra, umas coisas claras, que é o sol, né? Ela vai ter, sim, de forma verdadeira e forte. Então, ela pode ter uma boa resposta do relacionamento dela. Ela sabe o que ela está perguntando, então ela deve ter entendido a resposta melhor que a gente. Exatamente. Próxima pergunta enviada pela homem ou mulher e pela Paula. Minha vida financeira vai melhorar? Vamos ver, Paula. A mulher plena, sim. A Paula, que é a plenitude, que a carta da mulher representa ela mesmo. Quando dá a carta representando ela, sendo que é uma pergunta, né? Se for num jogo de baralho, vai só representar ela. Mas dentro de uma pergunta é, você plena? Sim, você conseguirá o seu objetivo. Vai se sentir poderosa. A autoestima lá em cima. Isso é ótimo. Ótimo. Então, vai melhorar, Paula. Vai melhorar. Mais uma pergunta, enviada pela Priscila. Estou passando por problemas de saúde com minha filha e marido. Gostaria de saber se irão se recuperar logo. Vamos ver, Priscila. Aí, ela vai ter que buscar alguma parte espiritual, seja a religião que for, como eu falo. Não importa o credo. Desde que a pessoa tenha uma religião e vá buscar uma luz. Porque deu a carta da foice. Realmente, eles estão perdendo energia. É uma carta negativa e, ao mesmo tempo, é assim. Tudo que há de bom e como é de doença, eles buscam melhorar, mas é cortado. Melhora de uma coisa, piora em outra. Um levanta, o outro cai. Por quê? Porque está sendo cortada a boa energia. Tem que realmente ir em busca para poder ter ajuda para essa energia conseguir vigorar, para eles melhorarem. Só com a parte médica, não vai conseguir. Ela vai ter que ser aliada a um outro plano dentro da espiritualidade de ajuda para poder resolver. De acordo com a religião da Priscila e da família. De acordo com a religião. Próxima pergunta, enviada pela Mara Oliveira. Vou encontrar a minha alma gêmea? Vamos ver, Mara. Vamos ver. Outra que vai ter que buscar ajuda. A parte dela, sentimental, é bloqueada devido à inveja e negatividade. Olha! É por isso que ela não encontra, que é a carta do urso, né? Então, é o urso dentro da geleira. O que quer dizer? Tudo que vem para aquecer, o amor que vem, acaba congelando. Então, não é que ela não arruma uma pessoa. Ela arruma, está bem, de repente a pessoa some, acaba o interesse, pronto, acabou. Esfria. Esfria. E vem mais o que? A inveja que existe sobre ela. Então, ela também vai ter que buscar ajuda, né? Para poder tirar essa negatividade, para com que ela tenha um bom relacionamento. Ela vai ter, sim, é só tirando essa negatividade que ela tem. Não tem nada de problema com ela. O problema é a negatividade que jorram em cima dela. E ela resolvendo isso, quem chegar vai ficar. Vai ficar. Exatamente. A gente vai fazer, vamos fazer um combinado. A gente vai fazer a simpatia, vou fazer a mentalização de uma questão que seja comum a todo mundo, para a Maritalia, dar uma orientação para a gente. Então, já vai mentalizando a sua questão. A gente morre da risada. Vou mentalizar, então, agora, uma questão que seja comum, que precisa só de uma orientação, não uma resposta, sabe, taxativa, uma orientação. Então, espera lá. Vai. Nossa, a carta do renascimento. 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 O que que essa carta está sugerindo, Regina? Para com que as pessoas enterrem o passado. Porque está havendo o renascimento. Olha. E isso de uma forma geral. E é interessante dar essa carta, porque se você for ver, hoje a maioria das perguntas, está sendo sempre dito isso. Olha, renascimento, esqueça, não vai voltar. Busca uma nova fase. E é muito interessante, porque quando pediu para com que as pessoas em casa fizessem uma mentalização, está vindo. Olha, procure o renascimento. Não remoam o que está acontecendo, obstáculo, preocupação. Acredite no renascimento. O renascimento é força. Ele é luz. Ele vem. Ele traz consigo e cresce. Então, as pessoas, se está em busca de emprego, olha, vai ter um novo emprego. Um amor. Um amor, vai ter um novo amor, ou vai ter uma fase diferente. Se está com o marido, esqueça as discussões. Olhe um para o outro e realmente fala, vamos começar de agora. É partir para o novo. É partir para o novo. A palavra ordem é exatamente essa que você falou. Partir para o novo. Ótimo, Maritália. E tem novo para você, né, Regina? Mas isso conversamos depois. Maritália é terrível. Vamos fazer a simpatia. Vamos, vamos. Hoje é um dia muito especial, como nós estávamos falando no início do programa. Hoje é o dia do índio e hoje é o dia de santo expedito, né, que é tido como da causas impossíveis. Muitas pessoas são devotas a ele. Sim. Eu vou ensinar uma coisa, que ele vai servir tanto para um banho de defesa, como ao pedido de santo expedito. Santo expedito, se a pessoa for ver, ele tem a cruz e tem o que? A palma. Eu trouxe aqui... Essa imagem aqui? Não, essa é de São Bento. Como eu não tinha de santo expedito comigo, eu só trouxe para figurar a palma, tá? O que você vai fazer com a palma? Você vai colocar aqui assim? Deixa eu mostrar a palma. Pode. Tem que ser assim ou pode ser qualquer palma? Pode ser qualquer palma e quem não tiver de forma alguma e tem uma samambaia em casa... Vale a samambaia. Vale a samambaia, tá? Porque ele representa, pode ver a imagem dele, Regina, tem uma palma. A pessoa, se tiver em casa, pode colocar a imagem, a palma, uma vela branca, pode ser sem palito, a pessoa fala, mas eu quero de sete dias. Tem problema? Não tem problema. A única coisa que se for de sete dias, deixa queimar umas quatro, cinco horas e depois o que você vai fazer? Não vai apagar ela não. Você vai fazer o banho com a palma. Você vai pegar, deixa a água ferver, corta umas folhinhas, coloque lá dentro, reze o Pai Nosso com muita fé a Ave Maria e intenção a Santo Expedito, que através daquele banho o corpo dele será purificado. Esse é o banho de defesa? De defesa. E a vela você vai fazer o pedido. Quando você acender, você vai acender a intenção a Santo Expedito e fazendo, não esquecendo que ele é da causas impossíveis, né? Peça com fé. Hoje é como eu falo. O porquê que é importante fazer o pedido no dia do santo? Muitas pessoas são devotas. É criada uma egrégora de energia. As pessoas estão realmente aqueles rezando, né? Um reza de manhã, outro reza tarde. Nessa intenção. Nessa intenção, porque eles estão pedindo melhoria, uma graça. E como tudo é energia, Regina, no momento que você também acende a sua velhinha com fé, você está se conectando com essa energia. Então a sua probabilidade de obter ajuda é muito grande, que é o seu pedido unido a várias pessoas pedindo. É como se você fosse mais um elo numa grande corrente. Exatamente. Você acaba fazendo parte dessa corrente. Você vê que às vezes as pessoas ficam doentes. O que que acontece? Pede oração. Exato. Por favor, eu estou pedindo oração porque fulano está doente. Por quê? Você sabe que aquela quantidade de pessoas orando, pedindo uma coisa só, vai fazer uma corrente, que acaba chegando na pessoa. Então você não vai sair pedindo para as pessoas. Aí, reze por mim, reze por mim. Mas você pode se conectar com essas pessoas. E isso hoje. E não esquecendo, Regina, semana passada eu falei da simpatia de São Jorge. Que é segunda-feira de São Jorge. Que é segunda-feira, dia 23. As pessoas também podem se conectar. Que aí seria as três espadas de São Jorge, a vela vermelha e a vela branca. Perfeito. Fazendo o pedido. E a fitinha. Fazendo o pedido a São Jorge. Então, hoje você se conecta com o Santo Expedito. E na segunda-feira com o São Jorge. Que semana forte, abençoada, né, Itália? Ai, abril é muito forte. Abril é forte. Abril é um mês muito forte de muitos guerreiros. Bom saber. É. Maria Itália é consultora espiritualista. O telefone dela é 11-3996-4060. E tem outro. 3996-4070. Então, um, o final é 4060. E o outro, 4070. Sempre com o prefixo 3996. No Facebook, você acha a Itália no endereço SPA Bem-Estar Terapia Alternativa. SPA com esse mundo. E ela tem um site também, que é www.spabenestar.com. Pode entrar em contato com ela. Você não tem Instagram, né? Não tenho, por enquanto. Mas já é muita coisa pra você fazer, né? É muita. É muita. Regina, tem um casal lindíssimo, Juvenal e a Tuca. Mandaram um beijo. E não só eles, como muitas pessoas até fora do estado, estão vindo me procurar. E estão te adorando. Que bom, Itália. Olha, você está virando febre nacional, Regina. Ô, menina, dá até medo. É verdade. Dá até medo. Manda um beijo pro Juvenal, como é a esposa dele? É Tuca. Tuca. São maravilhosos, viu? Tenho certeza. Prazer em te ver. Bom final de tarde. Ai, manda um beijo pro meu marido, pro Ovidinho. Um beijo pro Ovidio. É, um Ovidio. É, um homem bom. Ele é. Ele tá homem bom, Ovidio, viu? Um beijo pra ele. É na semana que vem você na minha casa. Combinamos. Combinamos.